Animal Animal животное Qualidade Qualidade Eu estou em choque, gente! Assiste esse vídeo até o final E você vai saber quase 30 palavras que é a mesma coisa no inglês e português Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos brasileiros Meu nome é Olga e eu sou russa sim, russinha que mora no Brasil e ela decide estudar português Frequentemente eu recebo suas perguntas Como eu consegui aprender o português só em 7 meses e eu já posso ir falar e entender, é muito simples eu sou espia de KGB Finalmente eu falei isso Mas agora vou falar um segredo Para mim, como para russa, mais simples aprender português porque eu antes aprendi o inglês e inglês e português tem várias coisas em comum, gente muitas, muitas, muitas palavras iguais e até alguma coisa em gramática Sabia, né? Que, que, que? Pode não fazer restauração hoje, por favor Eu vou gravando vídeo Como russo e português tem muitas diferenças Para começar alfabeto saber inglês me ajudou muito e o fato que eu penso que os brasileiros têm muita mais possibilidade entender, aprender e falar inglês mais do que os russos Para falar uma língua não pode ter vergonha né, gente? Ou, como eu falo português agora? Precisa falar alguém Falar? Falar Ainda não sei qual jeito escolher Falar E eu realmente desejo para vocês coisas boas Então, eu estou aqui para ajudar para vocês Para meu inglês ajudou muito uma coisa é plataforma que chama Cambly uma plataforma com professores nativos da língua inglesa e você pode escolher qualquer professor 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 que goste do xadrez professor que gosta de novelas brasileiras E por que eu falo sobre tudo isso para vocês hoje, gente? Porque eu tenho presente para vocês para meus meninos e meninos do ouro gente Não, absolutamente sério Cambly dá para mim algum código especial Com esse código você pode ter aula grátis lá Acredita, né? De qualquer nível do inglês você tem e durante a aula você pode falar sobre qualquer coisa Por exemplo, como meu professor eu falava alguma coisa sobre o Brasil e os brasileiros Porque o português e o espanhol não são o mesmo Você já estive no Brasil? Estive também Ou sim, você já estive também Estive também Estive também Estive só em Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro por quatro dias Eu estava um pouco mais jovem então eu estava apenas interessado em e como eu quero cuidar de vocês e eu desejo para vocês só coisas boas realmente Então vou compartilhar Compartilhar Eu sempre tenho problemas com essa palavra Compartilhar O código Com código Olga do Brasil pega sua aula grátis Mas não pensa só em você, né? Pensa sobre suas crianças Porque com código Olga do Brasil Kids Pequinhos brasileiros também tem aula Com qual preço tenta adivinhar? Você não vai acreditar Um real Sério? Eu consegui organizar para vocês aula para um real? Agora vou falar quais palavras em inglês vocês já sabem mas não sabiam nunca Mas como às vezes eu tenho dúvidas sobre minha pronúncia em inglês Eu convidei os professores do Cambly e eu espero que minha pronúncia em português vai ser certa Vamos! Animal 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 Arche Art искustivo Castle Castle Jamec Compétition Compétition Refeição conectar connect соединять creação creation создание crime crime преступление desert desert different different example example excelente excellent превосходно family futuro future human человек important important важный innocent невинный memoria memory память peculiar своеобразный persistent стойкий pharmacy аптека quality quality качество regular regular обычный espaço space cosmos especial special особенный success успех universo universe вселенная paulia olha que isso gente e tem até mais palavras isso é eu sou menina russa pode falar em inglês e português agora uai você pode falar com certeza melhor do que eu gente usa essa oportunidade usa o código aprende inglês e vocês meus queridos vai ser mais espertos do mundo toda a informação na descrição do vídeo Olga do Brasil também é cultura aproveita sua carantena útil abraço e beijo no coração gente bye bye see you in the next video e eu tenho so daqui quando eu falo em inglês também né